Sabadão 20 de agosto é dia de São Caetano e Juventus pela Copa Paulista. E no domingo dia 21 é dia de comemorar o aniversário da Moca. O Festival Cultural na rua São Nicásio dos 420 dentro do Liceu Santa Cruz vai ter muitas atividades bacanas e exposição de camisas do Juventus. Sim, Manto Juventino estará lá! Amigos do Manto Juventino, antes do Festival Cultural Somos Todos Moca, antes da nossa exposição de camisas, que vai ser amanhã e que nós esperamos vocês lá, vai ter o jogo do Juventus contra o São Caetano lá no estádio Anacleto Campanella. Um jogo muito importante e decisivo para as pretensões juventinas, já que o Juventus vem de uma derrota para a portuguesa por 2x0 no estádio do Carindé. Por outro lado, o São Caetano vem de uma grande goleada sobre o Sport Club São Bernardo, 4x2 no estádio do rival. Aliás, o São Bernardo vem jogando no Bruno José Daniel e não no 1º de maio. O palco dessa partida traz boas recordações para o Juventino, lembranças daquele golaço do Natan, lembranças daquela vitória da Série A2 sobre o São Caetano, mas agora os times estão em situações bem diferentes. No encontro anterior nessa Copa Paulista, o Juventus perdeu para o São Caetano lá na Rua Jabari, foi a primeira vitória do São Caetano na competição, o primeiro gol barcado também, o São Caetano vinha de dois empates por 0x0, e desde então o São Caetano tem deslanchado na competição. Após 7 rodadas, o São Caetano é um dos 3 times que ainda estão invictos no torneio, e não por acaso é o líder do grupo 3, o grupo do Juventus. Já o Juventus é um time bem irregular, está em 5º lugar, com duas vitórias, uma a menos que o São Caetano, é verdade, mas perdeu 4 vezes, e isso coloca o time numa posição complicada. Tem que ganhar do São Caetano, senão as próximas duas rodadas serão um mero cumprimento de tabela. Só que a história desse confronto não é nada favorável ao Juventus, ele perdeu 13 vezes para o São Caetano e ganhou apenas 7. E o estádio na Cato Campanella, embora tenha sido o palco da última vitória do Juventus contra o São Caetano, também é o palco da maior goleada que o Juventus sofreu para o time do Azundão 4x0 no ano passado na Copa Paulista. Quem será o vencedor desta vez? Nós vamos acompanhar esse jogo e contarmos a história dele na semana que vem aqui no nosso canal. Um abraço para você que acompanha o Manto Juventino, siga, se inscreva, curta, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho